De verdade, agora. Lembra, não só os presenciais, tá? Pra todo mundo. Lembra como foi difícil começar. Foi difícil ou não foi difícil? Quantas coisas você teve que vencer pra você chegar na sala de aula presencial? Quantas coisas você teve que vencer pra você colocar uma meia calça, pra você colocar um colã, pra você colocar uma sapatilha? Quantos tabus, quantos mitos? Muitas vezes a família fala Nossa, vai fazer balé depois de adulta? Quantas? E aí você foi e conseguiu. Começou a fazer balé. Aí, beleza. Foi lá, tal. O negócio não é tão simples assim. Foi, lutou, lutou, fez aula, fez aula, atrás de aula, suou o colã. Conseguiu melhorar um pouquinho o seu desempenho. Às vezes chegou na ponta, às vezes ainda não, às vezes estava prestes. Enfim, você saiu de um ponto e você chegou em outro ponto antes da quarentena. Isso é fato pra qualquer pessoa. Mesmo pra quem começou faz um mês. E agora, o que é que você está fazendo com você, bailarina? O que que você está fazendo com a sua dança, bailarino? Será? Será que não dá mesmo? Não dá mesmo pra você fazer uma aula na semana. Não precisa fazer todas as lives que estão acontecendo nas redes sociais. Uma aula, uma. Tem certeza que não dá? Ah, a internet é ruim, não sei o quê. Cara, os vídeos estão lá no YouTube. Vai depois. Não consegue assistir pelo Zoom? Vai depois em outro lugar. Vai, assiste. Pega um vídeo curtinho de uma sequência de tandis, que seja. Tá? Não dá. Não tem internet na minha casa. Não sei o que você está fazendo aqui, vendo a live. Mas não tem internet na minha casa. Faça a sua aula. Lembra? Lembra como eram os passos? Treina os tandis. Treina qualquer coisa. Mas não para. Não faça isso com você. A quarentena vai acabar. Você vai voltar pra sala de aula. E você já sabe o que vai acontecer depois. Não faça isso com você.